Olá, sou Rosângela, sou assistente social e coordenadora de assistência ao beneficiário. Nós somos uma instituição sem fins lucrativos. A Casa de Apoio, ela acolhe pacientes do interior do estado, de outros estados e países vizinhos, como Paraguai e Bolívia. Como funciona esse processo de vir para a Casa de Apoio? Normalmente o tratamento é realizado dentro dos hospitais. E o assistente social do hospital entre em contato conosco para verificar se existe a possibilidade desse paciente permanecer na nossa Casa de Apoio. Normalmente é acolhida o paciente e acompanhante do sexo feminino. Na casa a gente tem uma estrutura com assistentes sociais, psicólogos, tem a brinquedoteca, a doloteca, que é um espaço para os adolescentes. Temos o acompanhamento hospitalar através da classe hospitalar que é acelida pelo governo do estado. Temos o setor de nutrição que realiza toda a orientação sobre os alimentos, sobre o cardápio, sobre as refeições que são servidas. São cinco refeições servidas diariamente dentro da nossa instituição. Realizamos o trabalho de transporte para os locais de tratamento, rodoviários, aeroportos. Contamos com projetos como a horta natural terapêutica que fica aqui na Casa de Apoio. É um trabalho excepcional durante o tratamento e a estadia dessas crianças aqui na Casa de Apoio. Dentro da psicologia também é realizado outros tipos de atividade, como o trabalho da alopecia, que é a queda do cabelo, sobre a acolhida, sobre a adaptação aqui na Casa de Apoio. Dentro do serviço social é feito todo o agendamento de consultas, exames, explicação sobre as normas da casa, sobre as normas hospitalares, sobre o direito do paciente oncológico. Dentro do setor da classe hospitalar, o paciente não fica fora da escola, ele continua recebendo todo esse atendimento. A Casa de Apoio tem um coração enorme aqui dentro. Diante de todas as problemáticas, diante de todas as situações que vem juntamente com o câncer, a gente procura atender da melhor forma possível para que esse paciente seja bem acolhido e atendido. Esses profissionais, eles estão sempre capacitados para que eles recebam esses pacientes com a sua melhor forma possível. Como podemos ajudar a CCMS? Através dos vasares, que é aberto de segunda a sexta-feira, através das nossas contas e através de doações de roupas, brinquedos e calçados. Essa é a forma que vocês podem nos ajudar sempre. E toda ajuda é bem-vinda.